E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana Galera, está de volta, it's back O glitch massivo da gente estar duplicando um carro a cada 30 segundos, eu diria Depois de bugar, obviamente Tinha tomado um hotfix, o glitch que a gente fazia lá dentro do cassino, né? Para bugar com os jobs links Mas já surgiu aí um novo job link Tá galera? Vai valer tanto para o PS4, PS5 e para o Xbox One também Ok? Então, para isso a gente vai necessitar de ter algumas coisas Eu estou na Arena War Mas vocês podem duplicar no fliperama Aqui também no complexo E também na garagem do cassino As duplicações podem ser feitas nessas respectivas instalações que eu mencionei E lá dentro precisa ter já o carro que você quer duplicar Ok? Estamos numa sessão de convite Eu e o amigo Pois é o amigo que faz todo o trabalho sujo, podemos dizer assim Ou seja, ele que vai bugar Para que a gente possa estar duplicando aqui com placas limpas Olha só, aqui dentro da Arena eu tenho um WC Futuraço Sugiro sempre o WC Que mesmo sendo a cópia, ele vai valer quase 2 milhões de dólares E também tenho um segundo veículo, tá galera? Só para a gente estar bloqueando as portas do veículo Olha só, eu comprei várias fagios aqui dentro da Arena Mas vocês podem deixar várias fagios dentro de qualquer garagem Menos no Motoclube Exatamente Essas fagios vão se transformar no carro duplicado Vamos também precisar aqui do nosso centro de operações móvel Eu gosto sempre de mostrar aqui esta configuração Que no espaço 2 tem que estar módulo vazio ou a oficina de armas Para que dê para adicionar aqui o armazém pessoal de veículos no espaço 3 Aqui dentro pode estar cheio ou vazio Não vai fazer diferença É simplesmente para a gente estar salvando o veículo Ok? Então não pule o vídeo, siga o tutorial comigo Pois a gente tem que ir lá para fora, tá galera? Pois a gente vai necessitar estar ajudando o amigo Depois que ele estiver bugado Ok? Agora vamos lá para a parte do amigo Que é simples e muito fácil Vamos nessa aí Bom, o amigo precisa ter aqui a penthouse, tá galera? Ele é obrigado a ter a penthouse Olha só, ele vai lá na social clube E vai adicionar esse serviço Que eu estou deixando no primeiro comentário fixado Tá? Adicione, faça o login na conta lá da social Adicione, feche o jogo Volte Porque aí vai aparecer o serviço para vocês Ok? O serviço mudou galera Porque o antigo que era o coffee Não funciona mais Tá? A gente tentava, tentava e tentava e nada Então o novo serviço é este aqui O arroba Raissocax Ou Rissocax É... 23 A gente vai chegar aqui, ó Próximo da bancada de telefone Até que nos dê a opção ali De acessar os serviços de telefone Olha lá Lá em cima Tá? A gente vai colocar a setinha da direita E logo em seguida Já vai ficar preparado para ele entrar no lobby Olha lá Tá? O wallet vai atender E aí ele vai clicar no serviço do wallet Vai até a oficina Ou melhor Até a garagem da penthouse Vai escolher qualquer veículo E prestem atenção agora Assim que ele colocar o telefone no gancho Tá galera? Que ele tirar a mão Coloque setinha da direita Ó Agora Tá? A gente vai subir para o lobby Tá galera? A gente sobe para o lobby Vamos ficar aqui uns 8 a 10 segundos E vamos sair do lobby Se tudo der certo Tá galera? A gente tem que permanecer aqui dentro da penthouse Se der errado A gente vai ser expulso Aí é só repetir esta parte aqui da penthouse Ok? Então olha só Cancelei E veja que eu não fui expulso Tá? Fiquei aqui Para saber mais uma comprovação Que está tudo ok Que o amigo já bugou Olha só Ele aperta o L1 Vai abrir o menu de armas Tá galera? E aqui dentro Ele é possibilitado de estar Atirando aqui dentro da Da penthouse Olha só É sinal Que ele está completamente Exatamente bugado Porém Agora ele está travado Dentro da penthouse E ele não consegue sair De forma alguma Então Por isso Que eu tive que ficar Lá fora da arena Ou das respectivas Instalações Para a gente estar Desbugando o amigo Olha só Voltando para a minha parte Novamente Tá galera? Vamos lá Que eu vou mostrar A minha parte novamente Olha só Como eu estou aqui Na porta da arena Eu preciso entrar Em qualquer serviço Que esteja aqui na porta Tá galera? Pode ser também Um serviço titânico Que eu creio Que vai dar certo Mas eu tenho um job link aqui Então eu vou clicar Para entrar Nesse job link Se você não tiver Pode ser este aqui Da estrelinha Tá? Então Eu vou entrar aqui Nesta missão Que eu tenho aqui na porta Tá? Vou ficar aqui No serviço E olha só Voltando para a parte Do amigo O que ele tem que fazer Olha só Tá bom? Vamos lá Ele vai apertar O option Ou start Tá bom galera? Vai abrir o mapa Ele não vai me seguir Ele vai entrar Em uma missão Que esteja próximo Da instalação Que eu vou duplicar No caso A arena war Então ele também Tem o job link Lá perto Mas pode ser Qualquer missão Tá? Ele vai subir Para o lobby Desta missão Que ele entrou Obviamente Tá bom? Ele vai permanecer Aqui galera Porque ele vai ficar Travado No job Invisível Tá galera? Bugado Em frente A arena war Olha só Ok? Agora O que ele vai fazer? Ele vai abrir O menu de interação Ou melhor Vai apertar o option Novamente Aí sim Ele vai vir Em jogadores Se não aparecer Para ele Ele vem nos comandos Aonde eu estou O comando que eu estou Vai visualizar membros E vai me juntar-se ao jogo Ele vai ficar neste alerta Então Voltando para a minha parte Eu saio do serviço Galera Exatamente E assim que eu saí do serviço Voltando para a parte do amigo Ele confirma Este primeiro alerta Tá galera? E vai confirmar O segundo alerta também Olha só Aí ele vai para as nuvens Imediatamente ele volta Já desbugado E pronto Para estar nos ajudando Ok? Esta é a parte do amigo Que é muito simples e fácil Agora Voltando para a minha parte Para concluir o glitch Eu vou chamar o meu centro De operações móvel Porque a gente vai necessitar Dele aqui por perto Ok? E aí A gente vai começar As duplicações massiva Um carro a cada 30 segundos Eu diria Tá galera? Depois De todo o processo aqui De bugar Obviamente Ok? Então Já trouxe o meu centro De operações móvel Para cá Vou solicitar Através do Motoclube Tá? Uma moto Que não seja Uma Fágio Pois a gente Vai utilizar as fágios Para duplicar Então eu vou chamar aqui Uma Sanches Tá? E outro detalhe Neste glitch A gente tem que vir aqui Em veículos Tá? Acesso a veículos Vamos deixar a passageiro Este método Este método O amigo Se ele entrar Do lado Do motorista Ele vai desbugar E vai aparecer Lá na penthouse Ok? Então eu já chamei aqui A Sanches O amigo Vai até a minha moto Tá? E veja que ele Assim que ele chegar Na moto Que ele A sentar Ele vai sentar No passageiro Tá galera? Pois o acesso Está a passageiro Olha lá Ok? Seguindo os mesmos Métodos antigos Aí Para estar duplicando Dessa forma Tá bom? Bom O amigo já está lá Eu vou me afastar Um pouco Ok? Vou abrir o menu De interação Venho no Motoclube Vou me afastar Até que dê a opção De solicitar Um novo veículo Procuro aqui Uma fajo Ok? Entro dentro Agora Do meu Da arena Né? Ou das respectivas Instalações Que vocês estão fazendo E aqui dentro Como eu já tinha dito Tem que estar O veículo Que a gente vai estar Duplicando Ok? Agora é massivo Placas limpas Um carro Atrás do outro Olha só Por que que eu disse Que tinha que ter Um outro veículo Aqui? Eu gosto de fazer Assim que eu acho Bem mais fácil Tá? Olha só É justamente Para a gente Estar travando As portas Do veículo Olha só Triângulo ou Y Para saber Se estamos Spawnando Estou Spawnando Vou chegar Até a porta Aqui de saída Onde dá a opção De sair Tá? X e triângulo Ao mesmo tempo Y e A Para quem é Do Xbox One Ao mesmo tempo Tá? Vai dar uma piscada Na tela E a gente Tem que sair Aqui fora Com o veículo Matriz Digamos assim Ok? Assim que eu descer Ou melhor Assim que o amigo Descer do veículo Tem que pegar A placa da Fágio Pois estamos Duplicando Com placas limpas Tá aí galera Pegou a placa Da primeira Fágio Vamos agora Aqui no centro De operações móvel Pode estar cheio Ou vazio Não importa Tá? É só mesmo Para a gente Estar salvando O veículo De vez Quer fazer Uma nova Duplicação? Então Volte para o veículo Acelere Obviamente Lá para fora Tá galera? E agora É assim Um atrás Do outro Fazendo Muita grana Aqui no GTA V Online Veja que Automaticamente O amigo Aperta o triângulo Ou Y E ele vai caminhar Para o lado Do passageiro É onde ele tem que estar Ok? Vamos nos afastar Mais uma vez E vamos fazer isso aí Infinitas vezes Se vocês quiserem Abro novamente aqui O menu de interação No motoclube E solicito Mais uma Fágio Tá galera? É massivo É fazendo grana É galera Encaixa E não se esqueçam Tá galera? Que não vendam mais De dois ou três veículos Por dia E nem sete E nem mais De sete veículos Num período De trinta e uma Horas reais Não é horas Do jogo É horas Reais Tá? Mais uma vez Triângulo ou Y Já estou Spawnando Sem problema algum Chego aqui Na porta de saída Tá? X e triângulo Ao mesmo tempo Ou Y e A Ao mesmo tempo Tem que dar o clarão Né? Tipo uma piscada Na tela E a gente sai Com o carro matriz Lá pra fora Ok? Duplicando Repito Não canso de repetir Com placas limpas Sem maiores problemas O amigo vai descer do veículo E vai pegar a placa Da segunda fagio Olha só E BAM Pegou a placa Da segunda fagio Mais uma vez Vamos salvar No centro de operações móvel E pode fazer aí Tá galera? Quantas vezes Vocês quiserem Ou melhor Com quantas fagios Estiverem Em várias garagens Pode ser no No escritório executivo Eclipse Tower É Enfim Aonde vocês quiserem Ok? Então galera A única coisa Que eu peço Pra vocês estarem Nos ajudando Tá galera? Não mais nada Do que isso É o like Pra vocês Estarem nos ajudando A divulgar Sempre mais O nosso canal Por este mundão Afora Espero que tenham gostado Dessa dica Like no vídeo E tamo junto E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo Pra vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima rapaziada Valeu demais galera Tamo junto Tchau